Ah, Moisés, comigo não funciona. Talvez você esteja pensando isso. Ah, Moisés, fui longe demais. Moisés, você não pode nem imaginar. Você não pode nem imaginar o que eu fiz. Imaginou? Alguém já imaginou? Pior, pior, pior. Ah, Moisés, fui longe demais. Você foi longe demais? Eis aqui alguém que foi longe demais. Eis aqui alguém que foi longe demais para lhe alcançar. Para lhe alcançar. Se você foi longe demais no pecado, ele foi longe demais no amor. Ele foi e amou até o extremo, para ir aonde você pecou. Sabe aonde você pecou? Sabe aonde você disse que foi longe demais? Sabe aonde você cometeu o pecado mais bárbaro da sua vida? Sabe aonde você cometeu o pior pecado da sua história? Pois exatamente lá ele estava. Ele estava. Não para te condenar. Mas para te dizer, eu vim aqui. Abre os teus olhos. Eu vim aqui para te tirar desta lama. Abre os teus olhos. Eu carreguei o teu pecado na minha carne. A minha carne está flagelada. O meu coração está traspassado. Os meus braços estão... As minhas mãos e os meus pés estão traspassados. Porque eu trapassei. Eu transpassei a tua carne. Eu cheguei até onde tu chegaste. Para te tirar do pecado. E para exprimir a infinitude do meu amor por ti. E você pode bater palma agora sim. Porque essa é a maior verdade da nossa vida. É a maior verdade da nossa história.